Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Tem uma nova série inspirada no mundo dos games chegando no Prime Video. Vem aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre a série Like a Dragon Yakuza. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo eu vou te contar mais sobre a série Like a Dragon Yakuza. Para quem não sabe, a série foi inspirada em um game de mesmo nome, que já teve até mais de 10 versões. Ele foi lançado pela SEGA lá em 1995, desde então vem conquistando um grande público. E depois do sucesso que Fallout fez ali no Prime Video, era de se esperar que a plataforma fosse fazer outras adaptações de games em formato de live action. E aqui está mais uma delas. E para quem não conhece a história do jogo, aqui a gente acompanha a história dos gangsters da Yakuza, que são extremamente radicais, mas também são apaixonados por aquilo que eles querem viver e conquistar. E eles vivem aqui no bairro fictício chamado de Kamurocho, que é uma versão adaptada de uma região que existe de verdade lá em Tóquio, no Japão, chamada Shinjuku. E aqui a história se passa em dois períodos diferentes, entre os anos de 1995 e o ano de 2005. E aqui a gente acompanha daí a história de um cara chamado Kazuma Kiryu, que ele é um guerreiro inabalável da Yakuza, mas também ele tem um forte senso de justiça. Na história dos games, ele vai para a prisão no lugar do seu amigo, um cara chamado Akira, porque ele foi acusado de ter matado um chefão da Yakuza. Só que daí, quando ele sai da prisão, ele percebe que tudo que ele tinha conquistado, toda a grana que ele tinha conquistado, foi totalmente roubada dele. E ele começa a investigar para saber quem que fez isso, quem que deixou a família dele na miséria. E ele, obviamente, vai querer ir atrás de justiça. E agora aqui na versão da série, provavelmente a gente vai ver algumas mudanças em relação à história dos games, principalmente no que diz a respeito dos personagens principais. Aqui a gente vai acompanhar um Japão mais moderno, a gente não vai ficar tão preso entre os anos de 95 e 2005. Vamos trazer aqui para uma época mais atual. E também a gente vai ver uma outra pegada aqui dos personagens, explorar histórias deles e também de outros personagens que não são exploradas no mundo dos games. E além de tudo, a série foi gravada lá no Japão, então quem quer assistir a série no áudio original japonês, vai estar disponível dessa forma no Prime Video. Mas também quem prefere assistir em inglês ou dublado em português, vai também ter essas opções. E para quem não conhece a Yakuza, que inspirou aqui um pouco da história dos games e também da série, ela é uma facção que estima-se que ela tenha mais de 400 anos de atividade. Já chegou a ter mais de 180 mil membros, mas por conta também do cerco das autoridades e também pela parte que fala da tradição e que as pessoas começaram a desapegar um pouco disso, ela deve passar de 10 mil membros ativos no mundo. A máfia aí da Yakuza tem cerca de 25 famílias ou sindicatos, clãs, como eles costumam chamar. Eles têm por características o corpo tatuado, muitas vezes com dragões, e também eles não perdoavam a cada vez que um membro cometia um erro. E isso incluía até decepar uma parte do dedo mindinho, para eles irem aprendendo e não cometerem o erro novamente. A série Like a Dragon Yakuza chega no dia 25 de outubro no Prime Video e vai contar com 6 episódios dessa primeira temporada. E aí, você já conhecia a história dos games? Conta aqui nos comentários. Também não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, no TikTok e também nos shorts aqui do YouTube que sempre vai ter curiosidade e também trechinhos da sua série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve, no próximo vídeo.